Colégio Moderno vê um futuro, uma vida. Há mais de 20 anos, nos esforçamos para proporcionar o melhor, para que os estudantes tenham o desenvolvimento desejado. O Colégio Moderno investe na estrutura física, oferecendo sempre um espaço amplo e de qualidade. Nosso compromisso também é fazer com que o conhecimento adquirido na escola seja a grande diferença em todas as provas da vida. Nosso objetivo é construir o futuro melhor por meio da educação. Matricule seus filhos no Colégio Moderno. Rua Claudiana Silva Fonseca, 71, telefone 73-3533-2338. Colégio Moderno vê um futuro, uma vida. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto